Você deve estar imaginando qual é a diferença da Engine para os renders, como o Lumion, o Corona e etc. A maior diferença seria de realismo, para interior, para exterior e tempo de render. O tempo de render da Engine até o momento é imbatível. Eu não encontrei outro programa que consiga me dar uma qualidade visual com tão pouco tempo de render. Porque a Engine renderiza, ela renderiza uma vez. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um apartamento de 100 metros quadrados. Então, ela vai renderizar um apartamento inteiro e vai projetar as sombras. Então, assim que você termine de renderizar, você pode capturar quantas imagens quiser, quantos vídeos quiser. E o tempo de render não seria render, seria mais de captura. É o tempo que o computador vai demorar para salvar no seu HD depois disso. Então, isso foi um diferencial bem grande. Para mim, foi o maior benefício. Além da interatividade, na Engine eu posso criar ambientes interativos. Eu posso caminhar pelo ambiente, eu posso fazer um apartamento, eu posso caminhar pelo ambiente. Que nem um joguinho de tiro, aqueles joguinhos de tiro. Eu posso adicionar uma interação, por exemplo, eu quero interagir com a luz, acender e apagar a luz. Eu posso mudar os materiais dos objetos. Por exemplo, eu chego no sofá, eu olho para o sofá e... Não, eu quero ver outro material. Aí você pode adicionar a interação das opções dos materiais. Aí você clica, ele muda em tempo real. O material tal. Isso pode ser para pisos, isso pode ser para paredes, para qualquer coisa. Interação áudio, de áudio, certo? Por exemplo, eu estou dentro de um apartamento. Eu posso, até se quiser, colocar o barulho na geladeira, ligando e desligando. De uma chaleira ativa. Se eu saio para o ar externo, eu posso colocar o som no ambiente dos passarinhos. Então, tem toda uma imersão nisso, certo? Na engenharia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.